O MEU PROBLEMA COM A INTERNET DO DRAWMASK Nossa O mês do ano Sim Surgiu alguém Da hora Ah, tá de boa Lembra que daí começou a ser feito no começo do ano É uma bosta Complicado Sim Sempre a galera quer pegar um time de alguma coisa Biscoito, bolacha Leite Toddy, Oneska Playstation, Xbox É um saco É um saco isso Não tem melhor, é só gosto poxa Consoles de videogame, banda, programas de TV, animes e até pessoas E isso é tão desnecessário Eu entendo quando você tem paixão por alguma coisa e você quer que o mundo saiba o quanto você gosta dessa coisa Mas ninguém é obrigado a gostar disso E juntando esse lado tóxico competitivo das pessoas com a quarentena Um momento onde as pessoas estão obviamente passando por estresse, medo e de certa forma desocupadas É a fórmula pro desastre A internet simplesmente explodiu Desde que começou a pandemia Sim Twitter agora é bem mais lotado de gente o dia inteiro brigando por coisas inúteis Você usa de besta pra fazer Toda hora alguém tá brigando por qualquer coisa Por motivo besta Se alguém faz um desenho que alguém não gosta, briga Se alguém fala uma opinião sobre algo que você gosta e você não gostou, briga E até mesmo só quem quer distância e ficar na paz Vai receber briga Porque agora se você não pular no meio da briga, você tá errado Isso não é uma crítica ao Felipe Neto Você tem que escolher um lado Aquele se você não concorda comigo, você está errado E... Eu cheguei no meu limite É, é tenso Eu não sou um cara de querer pular em briga Em ficar se metendo E eu passo longe dessas coisas Eu sou um cara muito neutro Como eu já falei muitas vezes em live Tudo que eu quero é desenhar Vejo a galera brigando no Twitter Eu tô cagando pra eles E dormindo De certa forma eu sou uma pessoa forte Eu consigo ver coisas negativas sem me afetar O problema é que atualmente A cada hora, todos os dias É gente se matando por qualquer motivo É gente brigando no Twitter Sempre Tempo inteiro Eu quebrei Porque Eu literalmente Comecei a passar mal Porque Eu não aguentava mais ver coisa negativa O problema É que eu não posso largar a internet Isso vai lá pro psicológico Isso é uma bosta Porque eu trabalho na internet Eu preciso estar ligado no que está acontecendo Eu preciso interagir com as pessoas Então Eu pensei no meio termo Eu parei de seguir literalmente Todo mundo Do Twitter Porque Surpresa Parar de seguir alguém no Twitter É um atestado de guerra E eu sinceramente Não quero mais jogar esse jogo Eu não preciso seguir alguém Não quero mais ficar vendo briga dos outros Porque eu não tenho nada a ver com isso Eu rejeito sua loucura E temer a ti É ótimo É uma boa opção Mas É Atualmente no Twitter Eu parei de seguir todo mundo Menos umas páginas de bichinhos muito fofos E você aí? Tá louco, maluco? Nem te conheço? Você é demente? E eu diria que isso foi uma coisa boa Porque desde que eu parei E deixei de ver coisa negativa Ele me ajudou quando meu canal foi hackeado Eu comecei a desenhar mais Comecei a postar mais rabiscos Mais memes e etc Então tipo Tá tendo um impacto positivo Então aproveitando Se você quiser me seguir lá Tipo Eu acho que você não vai ver nada negativo Por um bom tempo Boa Vai ter gatinhos e desenhos Nice E Genshin Pode estar acontecendo agora Uma guerra mundial Entre tartarugas e hamsters Que eu não vou estar sabendo Mas é isso Eu queria terminar esse vídeo De um jeito mais Evitar ler os trends ali do twitter Porque sempre tem coisa de trenta lá também O que eu posso falar é Tente manter a calma online Nem tudo precisa de briga Sério Exato E falando em briga Você lembra de alguma briga que você teve com alguém Seja na internet ou pessoalmente Que hoje você para Pensa assim naquele momento e fala Mano Por que que eu briguei? Tipo Não tinha necessidade nenhuma Fala aí nos comentários Se você já teve essa experiência Mas aproveita também Pra poder clicar em um dos vídeos Aparecendo aqui do lado Fazer uma maratona Assistindo vários vídeos aqui no canal Junto comigo Lá no meu segundo canal Tô postando umas animaçõezinhas De Among Us bem curtinhas assim Que tá mó legal também Só clicar aí E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau